O último dia de jornada da cidadania da PUC Goiás foi bem movimentado. A estimativa é de que foram feitos mais de um milhão de atendimentos. Só no primeiro dia foram mais de 400 mil. Tem superado até agora todas as nossas melhores expectativas. Mais uma vez, os extratos sociais mais pobres da nossa área metropolitana atenderam o chamamento da Arquidiocese de Goiânia, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Nós batemos recorde de atendimento no primeiro dia de jornada. São 13 anos levando o bem-estar social a uma comunidade que nem sempre tem acesso a consultas com dentistas, psicólogos, nutricionistas, outras dezenas de profissionais da saúde. Tem também os serviços de apoio jurídico, conciliação, direito trabalhista, divórcio e de cidadania. O reitor da PUC Goiás, Volmir Amado, comemora o sucesso da quinta jornada da cidadania. Seguramente centenas de milhares de pessoas por aqui passaram. E eu quero agradecer a cada uma pessoalmente, agradecer a todas as parcerias, aos que nos apoiaram, aos mais de 4 mil voluntários que trabalharam nesta jornada. E toda essa meninada está tendo um espaço todo especial aqui na quinta jornada da cidadania da PUC Goiás. Elas estão se divertindo no pula-pula, no escorregador, participando de atividades pedagógicas e muito mais. Quem já brincou aqui hoje? Eu! O que você mais gostou aqui? Eu gostei mais do castelo pula-pula e de pintar o cabelo. Além dos serviços, voluntários também levam diversão, entretenimento, conhecimento científico e filosófico, resgatam o folclore goiano e ainda cuida da beleza de quem quer ficar ainda mais bonito. A Irene aproveitou a estação da beleza. Ah, eu estou aqui tentando ver se eu consigo uma valha. Quer fazer o que aqui hoje? Eu queria cortar o cabelo. Ainda dá tempo de participar. A jornada científica vai até às 5 horas da tarde deste sábado. Esta jornada da cidadania, que hoje se encerra, mas que continua como um sinal dentro de uma jornada mais ampla, que é a jornada da vida.